As investigações da Polícia Federal apontam que os indígenas eram selecionados por uma organização criminosa de tráfico humano, em São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, a 852 quilômetros da capital Manaus. Os menores indígenas eram forçados a professar a religião islâmica. Com base nas investigações da PF, os suspeitos de origem turca iam até as comunidades rurais do município para aliciar famílias em situação de vulnerabilidade social. Os jovens eram transportados para Manaus, onde começavam a ser doutrinados e viviam em situação de servidão. Em seguida, eles eram levados para São Paulo e depois para o país muçulmano. Ontem à tarde, a PF realizou busca e apreensão nesta instituição investigada, que apreendeu celulares e computadores do local. De acordo com a Polícia Federal, cinco adolescentes indígenas das comunidades de São Gabriel da Cachoeira foram deportados. Eles estavam três semanas detidos em Istambul, na Turquia. Vieram junto com o suposto chefe dessa organização de tráfico de pessoas. A Polícia Federal segue monitorando essas vítimas para o desdobramento das investigações. A mesma instituição já foi alvo da PF. No ano passado, 15 menores indígenas foram resgatados do local. A Vigilância Sanitária encontrou alimentos vencidos na associação e sem a documentação para atuar como abrigo de crianças e adolescentes. A Federação das Associações Muçulmanas do Brasil criticou o método de imposição da religião usado pela organização criminosa.